Esses três verbinhos do inglês a gente pode usar para falar de atividade física. Então, quando é uma atividade física específica, a gente usa o do. Do yoga, do aeróbics, fazer yoga, fazer aeróbico. Ou quando a gente usa a palavrinha no ing, que é o NDO do português, a gente usa o verbinho go. Go cycling, andar de bicicleta. Go bowling, jogar boliche. Ou quando a gente fala de algum esporte, geralmente jogado em times, a gente usa o play. Play volleyball, jogar vôlei. Play soccer, jogar futebol. Sabia dessa?